Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor da Glória, neste momento, Senhor, de fé, neste momento onde a Tua Igreja, aqui está a Tua Igreja, Senhor, os Teus filhos que estão se aproximando mais de Ti, muitas pessoas que tomaram a decisão de Te conhecer melhor, estão sentindo agora uma alegria sobrenatural sobre a Sua vida. Está descendo, ó Pai do Céu, uma satisfação, um ânimo renovado, um desejo pela verdade. Eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei da importância, Pai, desse avivamento. Avivamento não é gritaria, avivamento não é palavras de ordem, não é símbolos religiosos. Avivamento é esse fogo que arde dentro de nós. é essa chama, essa chama, Senhor, que nos faz olhar para dentro de nós e ver o maior milagre que pode acontecer, é o milagre da transformação pessoal. eu olho para dentro de mim e vejo um homem em transformação. E, consequentemente, eu vejo, Deus, resultados no trato com a minha família, no trato com as minhas obrigações, com os meios subordinados. Eu vejo, Deus, que só o Senhor pode fazer isso. Força para dizer não ao pecado, às facilidades. Ah, Senhor, ânimo para não andar enganando as pessoas. Aleluia! Tudo isso é poder. Tudo isso é transformação. Tudo isso, Pai, vem de Ti. Tudo isso vem de Ti, Pai. E eu te peço, Senhor, invade os corações com a Tua graça nessa noite, transformando de dentro para fora. Senhor, nós precisamos dessa transformação. Senhor, não desiste, Senhor, de nenhum de nós. Nós precisamos, ó Pai, parecer mais com o Senhor. Nós precisamos que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Nós precisamos, Senhor, tratar a nossa família com verdade, o nosso relacionamento conjugal, as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, com amor, que haja compreensão, Senhor, que haja ânimo, disposição, Pai, de ajudar as pessoas que necessitam, mas ajudar de verdade. que o Senhor, que o Senhor, Pai, conclua essa grande obra que o Senhor começou nessa família, nesta casa, neste comércio. aleluia, aleluia, santo Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado força para estar aqui orando com os Teus filhos, logo cedo ministrando a Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa equipe que nos ajuda, pelas condições que o Senhor nos deu de chegar até essa pessoa com essa oração, com essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela Rádio Novas de Paz, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Técio, dos obreiros, cooperadores. Te agradeço, Senhor, pela saúde. Te agradeço pela família que o Senhor me deu, pela minha esposa, minha amiga, uma mulher de Deus que o Senhor colocou ao meu lado, mãe das minhas filhas. Te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus pais. Te agradeço por todos aqueles que dobram os seus joelhos e oram pela nossa família constantemente. Eu te agradeço. Te agradeço pelos compartilhadores, pessoas que estão conosco todos os dias orando, compartilhando essas lives, levando, ó Pai, o Teu Evangelho e a Tua Palavra mais adiante. Te agradeço, Senhor, porque nós não temos muita coisa, mas o que nós temos é o avivamento, é o crescimento espiritual, é a dedicação que o Teu Santo Espírito nos dá, ó Pai, condição de ir em busca da Tua graça, Pai. Nos ajuda, nos ajuda, ó Pai, a crescer, a avançar, a levar esta palavra a mais pessoas. santo Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos, te apresentando todos os enfermos, em especial o nosso pequeno Isaac, porque eu creio no milagre que o Senhor vai operar na vida do pequeno Isaac, eu creio, eu creio, Senhor. Aleluia, que Isaac estará usando esses instrumentos para agradecer seus pais o grande milagre. Dá graça, Senhor, ao pastor Marco, à irmã Luciene, dá graça a eles, fortalece, não é fácil, a Juninho também, não é fácil, mas tem uma igreja, um povo orando e um povo que crê e espera o teu milagre, Pai. Dá graça, usa os médicos, usa o que o Senhor pretende usar, mas usa, Pai, para que o teu milagre esteja concluído na vida de Isaac. Repreendemos todo espírito maligno de enfermidade que porventura esteja sobre a vida dessas pessoas e das famílias que estão sendo representadas aqui. Abre porta de emprego. Eu ministro, Pai, um sono tranquilo e reparador para os teus filhos. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada davizinho compartilhador que está sempre conosco em oração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.